Olá pessoas, tudo bem meus amores? Hoje trago uma dica muito legal de como cortar renda. A dica que trago é de como cortar renda com ferro de solda. Isso mesmo que você ouviu, ferro de solda. Esse meu é de 40 volts e é excelente para cortar renda com precisão, pois já corta e queima para não desfiar. E como dica boa é dica compartilhada, compartilhe a mulher com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Bora lá que eu vou te ensinar. Antigamente usávamos tesoura para cortar renda e o isqueiro para queimar e dar acabamento. Mas hoje eu vou mostrar uma maneira bem simples e com apenas um aparelho você já consegue fazer tudo. cortar e queimar. Deixei o ferro de solda esquentar por um tempo e para ter certeza que a temperatura já está ideal é só tocar no tule. Ele já cortou, então já pode começar. Com a ponta do ferro é só contornar toda a renda que você deseja cortar. Veja como é bem fácil. Tchau. 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 Aconselho fazer esse processo em cima de um tampo resistente. Eu estou fazendo em cima de uma pedra de mármore. Se for plástico, pela temperatura do ferro, corre o risco de derreter. Com a ponta do ferro, vá contornando todo o desenho. Não precisa colocar força, só a temperatura do ferro já é o suficiente para um corte preciso. Tchau. 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 Tchau.